Bom dia, hoje é sábado, eu acordei mais cedo porque geralmente no sábado tem aula, mas hoje é festa E tô aqui com esse tripé da minha amiga Madalena porque, enfim, pedi emprestado Porque eu preciso fazer alguns vídeos pra universidade e eu preciso postar o mais rápido possível também Então eu vou aproveitar agora O professor nos dá tipo 10 dias, 15 dias pra gente fazer esse vídeo Um vídeo que depois a gente vai ter que editar E tem que durar 30 segundos Toda vez que ele nos pede esse vídeo, ele dá um tema diferente O primeiro foi retrato E o segundo vídeo que eu não fiz porque eu tive problemas com um programa de edição Foi o autorretrato, então a gente mesmo Esse terceiro que eu vou gravar agora é o Homme Sweet Homme Então eu já tenho uma ideia do que fazer Já nos deu um quarto tema que é bem difícil Mas assim, tem que ser sua imaginação, criatividade, o que você quer passar mesmo pro professor E vai dar certo Agora eu não lembro o tema, por isso que eu não vou falar Vou tomar café da manhã e depois eu vou começar já a fazer esse vídeo Não vou editar logo hoje, não sei Mas queria até aproveitar pra gravar algum vídeo com vocês já que eu tô com esse tripé, né? Com certeza um dos meus presentes de Natal tem que ser o tripé, porque eu tô precisando mesmo Gente, esqueci de gravar o vlog pra vocês Praticamente hoje eu passei o dia com uma das meninas que mora aqui comigo E pedimos sushi E depois assistimos dois filmes de Natal Esqueci de gravar isso pra vocês Pra que vocês me perdoem Tô mostrando aqui o que eu tô fazendo agora Na verdade, antes de dormir eu preciso terminar de assistir um filme Muito legal, porque eu não consegui assistir com a outra menina praticamente porque eu não tava carregando Senão teria sido o terceiro filme que a gente tinha assistido E agora eu tô sozinha em casa E preciso, né? Fazer minha partidão de casa É a parte mais legal, eu amo Dar uma roupa, tirar a roupa pra estender Eu acho muito, olha lá E deu certo Tomei banho e tudo Esse vlog eu tô fazendo só em português Não sei porquê, talvez porque tô cansada Sabe, tô cansada Já o canal aqui tá ruim, né? Porque tem diminuído muito A visualização Tô muito triste Tô muito triste Eu tenho que ser bem sincera E se continuar assim Talvez eu vá diminuir ainda mais os dias de... Às vezes dos vídeos que eu boto aqui Realmente, o jardim daí tá mudando Tá mudando Porque tudo isso tá me desmotivando tanto E... Fazer o quê, né? A vida segue E talvez eu vou colocar só às vezes os vídeos Já que é uma coisa que eu gosto Mas não é mais como antes Enfim, gente Agora eu preciso pegar lençóis novos Né? Pra trocar Que é sempre bom trocar, né? Oi, gente Hoje é quinta-feira E fui pra aula De manhã Almocei Agora aqui em casa E vou ter que ficar tarde toda aqui em casa Porque já já chega uma coisa que eu comprei Na Amazon E... Tô bem empolgada E agora eu tô aqui também no site Sempre na Amazon Que eu preciso achar algumas promoções de algumas câmeras É... Eu tenho essa aqui Vocês estão vendo Assim, vocês estão vendo não Que eu gravo o vlog Só que é pequenininha Eu preciso de uma realmente Semiprofissional Pra fazer uma prova de fotografia Então... É toda outra coisa, né? Não... Assim, eu não posso usar essa daqui que eu tenho Porque... Tenho que usar certas funções Que só uma câmera sem profissão de foto tem, né? Então... É isso E, gente, desculpa pelo cabelo Enfim, então... Vai ser assim a tarde Vou estudar já já E espero que chegue logo Chegou! Mata agora quanto é grosso! Que antes eu espero que eu vá dar tudo bem Espero que eu vá dar tudo bem Serto Serto Queste, comunque, são felicidade... Não é porque me estão brindando... Mamma mia... Eu tenho medo... Eu tenho medo... Eu tenho medo... Eu tenho medo... Apriu... E vediamo... Uuuu... Uuuu... Paca... Uuuu... Uuuu... Que emoção... Uuuu... Uuuu... Tô indo, né? Quer dizer, eu vou esperar o Claudio E a gente já vai Tô bem feliz Se não vejo a hora de chegar E abraça bem muito meus pais Agora eu vou assistir esse filme Bird Box Porque eu amei o trailer dele Botei na minha lista pra poder assistir hoje pra mamãe Bom dia! Já tô aqui na frente do meu computador hoje É dia 24 Dia da Vigia de Natal E... Não sei, eu acordei um pouco mais cedo Não senti a vontade de estudar Não porque eu não queria Na verdade, eu tô muito tentada de estudar Mas já que hoje, né? É festa, entre aspas Queria me manter mesmo no clima de oração E... É verdade Eu não deveria estar na frente do computador Para começar a editar Mas, obviamente, eu preciso também liberar o vídeo Na quarta-feira Hoje é segunda Enfim Vou ver se eu consigo também terminar de editar esse vídeo Porque é um vídeo que fala como foi 2018 para mim E... Não tem como eu postar, tipo Depois do... É isso Então, vamos ao trabalho Quem chegou antes? Esse aqui ia chegar só quinta-feira A câmera Uh! Tô demorando mais para montar vídeo Porque eu não tô só cortando as partes que eu não gosto Juntando e pronto, né? Tô colocando algum efeito legal e tal Então, tô demorando bem mais, bem mais mesmo Vamos conseguir? Não segue É isso E amei a minha câmera nova É... Só que eu tenho que esperar Eu tinha comprado também no Amazon É... O cartão de memória E isso vai chegar depois Gente, tô já maquiada há muito tempo Que eu não me maquiava assim Tudo bem Aqui na câmera, né? Nem aparece tanto E o bom de fazer um ator em casa É que você pode ficar com as tuas... Pantufas aqui Cosa? Não! 3 Mais já deve ter igreta Porque entra fome M'uímos a agradecer a Jesus por esta cena que passamos juntos Eu quero agradecer a aqui A segunda o a segunda o a segunda o ao que está acontecendo A segunda a segunda Tchau, tchau. Não seja em português. A Bela e a Fera. Estamos todos aqui já no escuro porque queremos criar este ar de filme, de cinema. Boa tarde, já estou maquiada e hoje eu vou sair com meus amigos. Vou tentar mostrar um pouquinho a cidade, mas enfim, está bem bonito lá porque está ainda em clima de Natal. E vamos ver, mas também próxima semana a gente vai se ver mais, então vou tentar mostrar mais eles, né? Não, não sei, o sono é muito bruto, tá? Não. Essa é carina, segundo a mim. Ok, agora se fará, vai bem. Vou voltar para casa, vou tirar essa maquiagem porque eu não estou aguentando mais e estou morrendo de sono. Próxima semana eu mostro mais para vocês o que a gente for fazer porque hoje realmente foi como eu falei para vocês, né? Acabei falando com eles, esqueci totalmente do vlog, mas enfim, foi bem legal. Ficamos pouco tempo, só duas horas mesmo conversando e é isso. Bom dia, hoje é sábado, dia 29. E como vocês viram ontem, eu não mostrei nada para vocês, só aquele vídeo rápido dos meus amigos, mas a gente conversou tanto. E nada, eu estou amando receber as coisas da Amazon porque, sério, geralmente estou acordando bem tarde, mas hoje saber que chegou alguma coisa da Amazon, eu consegui acordar, ter vontade de viver, é impressionante, né? Isso, então chegou o meu cartão de memória, que era da câmera, como vocês viram, chegou alguns dias atrás, mas o cartão não vinha com a câmera, então eu tive que comprar outro, assim, separado. E eu sabia que ia chegar depois, né? Então esse aqui de 32 GB. Eu queria mostrar para vocês, antes de começar a estudar, eu quero começar ou a estudar, ou a colocar, enfim, ordem todos esses vlogs. Tem vídeo ainda para sair da minha viagem com o Cláudio para a Umbria, mas se você estiver vendo já esse vlog, já vai estar no canal, então eu vou deixar aqui no link de descrição. Um presente que me deu o meu amigo ontem, vocês viram, estava a Martina, para quem está chegando no canal, né? Martina, que ela estudou comigo, era minha vizinha, enfim. E o Marco, que ele se chama, assim, o mesmo nome do meu pai. E ele me deu um presente, assim, de Natal. É a coisa mais linda, olha, hein? Ai, gente, eu amei. Eu vou usar hoje. Hoje não, desculpem. Eu vou usar sempre que eu sair, né, para a faculdade não, obviamente, mas é bem delicado. Acho que é a coisa mais linda. Gente, nosso ano novo vai ser aqui em casa. Primeira vez sem a Greta. E foi passar, babá. E estamos muito felizes. Especialmente agora, agora eu estou morando em Roma, então eu estou com muito saudade dos meus pais e eu quis passar esse ano também com eles. E é muito legal também, porque aí a gente tira o santo do ano. Então vamos ver qual vai ser o meu ano. Estou muito feliz que a minha santa do ano é santa caretarinha de Siena, e eu já fui para lá. Eu amo a Toscana e vou começar a estudar mais sobre ela e espero que ela me acompanhe muito. Mas santa rita continua a minha santa favorita. Eu amo ele. Eu amo ele. O momento, vamos assistir filme agora. Estamos todos prontos. Obviamente, o resto do de ontem, mas já já vai ter tortellini. Oi gente, estou já pronta. Hoje é quinta-feira, eu volto para Roma depois de amanhã, então hoje seria a última noite aqui em Ancona. Vou encontrar meus amigos, Martina, que vocês viram semana passada. quer dizer, que eu vi semana passada. E a gente vai comer sushi. Eu acho que vai ser a última saída nossa, porque já amanhã, com certeza, eu vou estar com meus pais, aproveitando a noite para estar com eles. E pronto, é isso. Estou pronta. Está muito frio, vai dar certo. Eu vou tentar mostrar o máximo possível. Hoje é a primeira volta em Marco, sushi. Estamos todos aqui, Marti, já a conhecemos. Estou repassando. Estou repassando. Ops. Que dici? Estou repassando. Estou repassando. Fui faccia carina porque estou repassando. Oh, você se tornou! Nada? Não, o salmão, não? Esse não te gosta, mas eu gosto de tudo. Vamos, galera! Veja que eu fiz mal, e deu tudo certo, fechou. Só vai faltar mesmo colocar as coisas dentro da mochila, da kia. Que são as últimas coisas que, enfim, eu vou precisar depois. Porque agora, né, são coisas de banheiro, então shampoo, essas coisas eu vou precisar e não vou poder botar tudo dentro lá. E é isso. Então, vou logo tomar um banho pra relaxar. Gente, tô muito feliz. Esse 2019 tá me trazendo muita criatividade. Tô aqui já na frente do computador, com meu caderno, já anotando os vídeos que eu quero gravar. Tô bem motivada com a universidade, então tô bem feliz. E com o canal, né, porque antes eu queria fazer vários vídeos, vários vídeos, não tava tendo um retorno. E agora eu quero produzir bons vídeos pra vocês, que vocês gostam. Vlogs também, não vou deixar. Muitas pessoas disseram, ah, não faz porque já tem muitos vlogs por aí. Tem que só tá no espiritual. Não, não vou desistir, porque tem vários vlogs por aí, vários canais que fazem só isso. Porque isso é uma coisa que faz parte de mim. Mas eu também vou fazer vídeo paradinho que eu gosto e espero que Deus também me dê a criatividade pra ter esses conteúdos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like. Escrevam nos comentários como foi o dezembro de vocês, o final do ano, o que é que vocês fizeram. Fiquem nas redes sociais e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.